Na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo a confeccionar este lindo brinco feito em crochê. Olha que graça que ele é, maravilhoso! Vocês vão poder estar fazendo aí de várias cores. Aqui, eu utilizei o fio Anima. Vocês podem estar fazendo aí qualquer fio aí que dê pra você estar usando com agulha 1,50, tá bom? Então, vamos pra lista de materiais. Bom, pra fazer esse brinco, nós vamos estar utilizando este fio neon aqui. Eu não sei a marca dele, é um fio que eu tinha aqui, mas você pode estar usando também o fio Ani, tá? Um fio que dê pra você trabalhar aí com agulha 1,50, tá? É essa agulha aqui. O que que nós vamos estar utilizando? Argolinhas, né? Duas argolinhas. E apenas a agulha e o fio. Então, vamos começar. Vou pegar aqui a argolinha e vou preencher. Vou preencher aqui. Não tem uma quantidade certa, tá? De pontos que você vai preencher essa argola. O que eu quero é que você preencha ela toda, tá? Depois, nós vamos estar dando um pinguinho de cola aqui, ó, pra ela não sair aqui, tá? E também, quando a gente for colocar na orelha, ele não pode ficar... Ele tem que ficar aqui, ó, mais ou menos, tá? Pra gente estar colocando na orelha. Então, você vai colocar mais ou menos até aqui, é onde eu tô mostrando que você vai fazer de pontos baixos, tá? Aqui você pode chegar até o finalzinho, mas aqui, até aqui, mais ou menos, ó. Você tem que deixar esse espaço, porque senão depois fica ruim pra colocar na orelha. Então, aqui, é só preencher toda a argola com pontos baixos. Lembrando, cuidado pra você não... Passar essa... Deixar essa parte aqui toda com o crochê. Tem que deixar um espaço aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui pontos baixos. Tá bom? Bom, cheguei aqui, ó, bem no finalzinho, tão vendo como ficou? Vira, faz uma corrente, vira. E agora, nós vamos fazer pontos baixos. Nesse primeiro eu não faço, vem no segundo. Então, eu vou fazer aqui mais uma carreira. De pontos baixos, tá? Então, até o final ali da argolinha, vamos seguindo com pontos baixos. Bom, cheguei aqui no final. Agora, você vai fazer aqui uma corrente, duas correntes, três correntes, quatro correntes. Vira o trabalho, pula este ponto e vai para o próximo e faz um ponto baixo. Faz uma, duas, três correntes, pula esse e vem para o próximo. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pula esse e vem para o próximo. Então, você vai seguir isso até o final da carreira, tá bom? Bom, finalizei aqui, então, cheguei aqui no final, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou arrematar este fio. Vou cortar. E vou estar escondendo este fiozinho aqui, ó, com a agulha de tapecer aqui por dentro. Então, o nosso brinco aqui, ó, ficou prontinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, aqui, ó, eu vou colocar um pinguinho de cola. Aqui também. Tá? Para ficar igualzinho. E daí, ele não vai ficar aqui perto da orelha, tá? Olha que bonito que ele ficou. Olha. Bom, gente, olha que lindo que ficou, maravilhoso. Eu fiz aqui com uma outro tipo de argola, olha que legal, fiz lá, ficou maiorzinho, tá? Então, vocês podem estar fazendo aí com uma argola de sua preferência, tá? Gente, bem grandona, aquelas bem gigantonas também, que vai ficar maravilhoso. Eu deixo aqui, ó, nessa tagzinha, eu mando assim para o cliente, tá? E vocês podem estar fazendo aí da cor de sua preferência, que vocês vão estar arrasando, tá bom? Eu vou deixar no link aí da descrição a minha lojinha, para vocês estarem visitando lá também, as minhas redes sociais. E não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho, que eu vou estar sempre, sempre trazendo novidades aqui para vocês, tá bom? E vocês se inscrevendo e ativando as notificações, assim vocês sempre vão estar sabendo das novidades que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? E se tiver dúvidas, sugestões de novos vídeos, deixa aí nos comentários, que eu vou adorar estar lendo e respondendo os seus comentários, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijinho! Tchau, tchau, tchau!